Primeiramente, Laura Temer. Eu acho importante que a gente está também nessa noite que o perdão tem luta e a gente aproveita o espaço brasileiro, mas não reconhecemos que o governo do Augusto está aí. Eu acho importante esse momento a gente está acostumado, parabéns a todos, falar a todos com a amiga que na semana passada o governador veio ele comeu uma pizza na frente da autarquia mas eu queria pedir que os estudantes da autarquia não passem a mão agora, por favor. Ele foi com uma pizza lá na frente da autarquia, mas não foi lá de lutar a autarquia. E a gente veio aqui hoje dizer que nós não aceitamos que o programa está desenvolvendo a nossa região e que está fazendo um grande trabalho nas três autarquias do estado de Pernambuco, a gente não aceita que esse programa esteja nesse momento como está abandonado. e aí a gente veio aqui hoje nós estamos na sala, estávamos no meu modo hoje a pessoa de turma, a gente veio para cá sacrificar essa noite, essa aula hoje à noite, mas a gente também aprende aqui para dizer que a região não aceita o que está sendo feito contra a URB. Nós não aceitamos. É por isso que a gente veio aqui deixar esse recado ao mesmo dos estudantes de Pernambuco, está aqui presente em Serra Talhada, está presente aqui na região, então vem deixar essa palavra impedir que a população se atalhadense fique de olho. A gente não pode se enganar e deixar que essa coisa faça. Então nós queríamos solicitar um documento aqui que vai ser entregue, um documento oficial da autarquia, feito em parceria com a direção da autarquia. Nós queremos entregar esse documento que está ali, no final a gente repassa, está ali com o presidente da autarquia. Nós gostaríamos de pedir a essa casa, e aos vereadores, nessa proposta, nós queríamos fazer uma comissão dos vereadores com os estudantes da autarquia, porque a gente precisa levantar uma série de demandas com relação à autarquia. É um absurdo da autarquia, faltará, taxou para a autarquia. A gente acha que é um atraso muito grande ainda existir, não ter eleição direta para a própria presidência da autarquia. A gente precisa ter democracia como um todo. E, principalmente, solicitar os deputados e a equipe que estão aqui, te indicar isso também, que vocês levassem essa pauta, que a gente precisa sentar e discutir. Não sei se a gente pode fazer uma comissão para ir lá visitar, receber, sentar, já que vocês estão aqui, poder representar essa voz, porque nós, ano passado, durmos a luta, estamos na luta novamente, porque essa é a verdade. As autarquias de Pernambuco precisam desse repasse, não está havendo esse repasse. No ano passado, quando o governador esteve por aqui, a gente observou ele, perguntou, cadê o dedo do PROUC? Na semana passada, quando ele estava aqui, a gente também tentou se aproximar para perguntar, cadê o dedo do PROUC? E ele não responde, não diz nada, e a gente precisa que esse programa não acabe. a UPE está aqui, tudo parado, as voltas estão paradas, os estudantes aqui em Redicina estão aí com eles, que sabor, eu acho que é. A gente vai ter uma parada, vai ter uma parada, vai ter uma parada, vai ter uma parada, vai ter uma paradação, e sei que os estudantes não vão deixar isso passar.